Ele é o Senhor que restaura a comunhão É o que tem misericórdia Dá perdão e aplai nos teus caminhos incertos Ele é quem faz do teu deserto Ele é quem faz do teu deserto Manancial Faz brotar Faz brotar da terra seca Fruto igual Ao que é regado Pela águas Na chuva Ao cheiro das águas Se faz tudo novo Das cinzas Ressuscitam-se o sonho Ressuscitam-se o sonho Ao cheiro das águas O que foi cortado O que foi cortado O chão O chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Vai levar Onde o rio Onde o rio Onde o rio passar Vai saciar a alma Vai saciar a alma deserta E tudo E tudo viverá Essa é a força Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar alma deserta E tudo viverá Seja livre do pecado Seja forte Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai levar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar alma deserta E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar A última vez trazendo vida Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar com águas antigas E tudo viverá E tudo viverá E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar alma deserta Vai saciar alma deserta Vai saciar alma deserta E tudo viverá Fracassado e derrotado Fracassado e derrotado Ao cheiro das águas É o Espírito do Senhor Ao cheiro das águas A última vez você vai dizer Sim faz tudo novo Então você que não tinha Mais força Crê Tu vai ser daqui Um novo homem Você que era um obreiro Que estava pensando Em entregar o uniforme Que estava desanimando Fracassado um pastor O Espírito Essa água É o Espírito Santo Você que estava enfermo Você que não podia Levantar um braço Mexer uma perna Você que tinha um caroço Você que não podia Expirar pelo nariz Tinha cara esponjosa Você vai expirar Você que tinha um óculos Fundo de garrafa Você vai tirar esse óculos Vai enxergar perfeitamente E as pessoas que foram Tocadas Não tem muito tempo Para gravar testemunho Mas que ela ungira Todos que estavam com dores Com enfermidade Seja o que for Mas pela última vez Levante as tuas mãos E diz Sim faz tudo Das cinzas o que? Das cinzas reno Ressuscita os seus sonhos Ressuscita os seus sonhos Ao cheiro Ao cheiro Das águas O que foi cortado O que foi cortado O chão foi deixado O chão foi deixado Levante a mão Levante a mão Ele levantará Onde o rio passar Trazendo vida Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar Vai levar Mágoas antiga E tudo E tudo viverá Crema 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 Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai levar mágoas secretas Levar mágoas secretas Onde o rio passar Vai saciar a alma E tudo E tudo viverá Onde o rio passar Onde o rio passar Tudo Onde o rio passar Ao cheiro das águas A CIDADE NO BRASIL